Fala galera, aqui é o DiegoHDM e esse é um resumo da Comic Con 2015, né, que aconteceu agora... Na verdade tá acontecendo ainda, enquanto eu gravo, mas pras pessoas do futuro que estiverem assistindo já acabou, né, por favor. Então esse é o resumo da Comic Con 2015, que acontece lá nos Estados Unidos, em San Diego, né, cidade que tem meu nome, desculpa aí. E infelizmente eu não pude tá lá, não pude ainda, não fui fazer a cobertura lá, né, quando tiver dinheiro eu vou. Então eu tô usando algumas fotos da galera que tava lá, né, algumas fotos que eu achei na internet, de algumas figuras que eu gostei, figuras e estátuas na verdade, né. Tudo que eu mais, tudo que mais me chamou atenção tá aqui nesse resumo e eu vou falar de um por um pra vocês. Então é isso galera, vamos começar. A gente começa então falando da Kotobukiya, as bichujos, né, tá lá com a Canário Negro, a She-Hulk Vermelha, né, exclusiva, sendo vendida lá como item exclusivo da Comic Con. E a Poison, né, Poison muito linda, muito polêmica também, mas a estátua tá linda. E logo depois a gente tem a Zatanna, a Raven e uma Deadpool mulher, nunca vi isso, mas é um protótipo, tá até cinza, né, todas muito lindas também. E logo depois a gente também tem a outra Deadpool mulher com cabelo curto, Lucky Chloe e a Sniper Wolf, que essa sim é realmente muito chamativa, a arte tá linda demais, eu vou tentar comprar pra mim. Esperar sair a versão final dela pra decidir. E pra finalizar a parte da Kotobukiya, Hulk vs Hulk Buster, né, apesar da escala menor que a Hot Toys, mesmo assim é uma estátua enorme. E o Magneto também da Kotobukiya aqui ficou sensacional. Kotobukiya tá mandando benzão aí na Comic Con. E... então é isso. Passando agora pra Play Arts. Play Arts aí vocês estão vendo a imagem da Harley Quinn. E o Joker, né, de mãos dadas ali, ficou linda essa pose, a galera acertou nas poses aí. E o Batman do novo filme, né, do Ben Affleck. Que ainda é um molde, né, então é só um protótipo do cinza, mas tá bem legal. Aí depois a gente tem o Master Chief, né, já com as cores finais. A Lara Croft também, só um protótipo, né, do novo Tomb Raider. E essa outra menina que eu realmente não lembro o nome. Vai ficar só na imagem mesmo. Agora a gente entra na Bandai, né, vocês estão vendo todos os Dragon Balls e a Saga Figuarts aí, não tem nenhuma novidade. Né, é foto ampla aí. A única novidade, na verdade, é o Goku. É o Goku da Saga Frieza, né, o Goku. O Goku exclusivo da Comic Con, tava sendo vendido lá, tá bem caro. E a gente espera que chegue aqui no Brasil com preço mais acessível pra galera. Porque tá muito foda esse Goku. E além do Goku, tem mais os personagens dos novos filmes do Dragon Ball Z. É, o Bills. O Goku Super Saiyan God, o Vegeta Super Saiyan God, né. Todos muito legais. E esse outro menorzinho que eu realmente esqueci o nome. E por último, mas não menos importante. Goku Battle Damage. Essa é a figura mais foda que a Saga Figuarts já fez em Dragon Ball Z. Com certeza eu vou comprar. Vegeta, Advência do Color. Trunks, Advência do Color. E Gohan Mystic. Que vai sair agora em setembro, né. E pra fechar a Bandai, eu não podia deixar de mostrar o Bruce Lee e o Naruto. Que eu achei os dois sensacionais. Agora a gente entra na escala 1 sexto, né. O Sideshow. Levou algumas figuras legais lá. Deadpool. Punisher. E Wolverine, né. Todas com estilo HQ, visual HQ. A galera tá curtindo demais. E eu quero esse Deadpool pra mim. Vamos tentar. Vamos esperar sair, né. Tudo protótipo por enquanto, né. E a gente tem também o Darth Maul. O Beetlejuice. Indiana Jones. E o Ash de Evil Dead. Que é a figura que mais me chamou a atenção na Sideshow. E com certeza vai ter na minha coleção. E vocês vão ver o review dele. Tava esperando muito um Ash. Pra galera que assistiu Evil Dead aí. Bem legal. E agora a gente vai pra 3A. Eu não podia deixar de mostrar os Transformers, né. Eu sou muito fã de Transformers. E eles levaram lá o Bumblebee. E o Megatron. O Bumblebee eu comprei. Como eu já tinha dito. E vou fazer o review pra vocês no canal. Inclusive o Bumblebee já tá saindo agora em julho. Provavelmente eu devo receber logo ele. Tô esperando. Foda demais. Aqui a NECA levou uma coisa bem legal, né. As figuras articuladas do filme Esqueceram de Mim. E a empresa Mondo levou as tartarugas ninja. Que eu achei muito bem feitas. Muito legal. Na escala 1 sexto. E agora então a gente entra nas estátuas, né. Essa que vocês estão vendo. Essa mulher é Red Sonja. Na escala 1 quarto. Premium Format da Sideshow. É uma das peças mais faladas da Comic Con. É a peça que eu achei mais bonita. De todas as estátuas. Entre estátuas e figuras. Ela tá realmente linda. Perfeita. Se eu pudesse eu queria comprar pra poder mostrar. Mas infelizmente eu não tenho carteira pra isso. E vai ficar só na foto. Mas tá linda demais. E a gente tem os Vingadores também. Da Sideshow. Escala 1 pra 4. Demais. Foda demais. Todos muito bem feitos. Pelo menos no protótipo, né. Aqui a gente tem a Yamato, né. Com a Harlequin. E a Mulher Maravilha. Que tá muito linda. Uma das peças que mais me chamou atenção também. Nesse evento eu vou querer essa Mulher Maravilha. E a Harlequin também, né. E essa terceira. Se eu não me engano é da Hollywood Collectibles. É uma peça na escala 1 pra 3. É enorme. Tem quase um metro. E fica aí. Eu coloquei pela curiosidade. Porque tá muito bonita. E também a gente tem a Supergirl. Da Sideshow. A Batwoman também. Da Sideshow. Batgirl. E todas muito bonitas. E essa do meio eu não lembro de quem é. Não me recordo. Mas eu achei bonita. Coloquei aí no meio. Porque tá muito foda. Tá muito bonita. Eu coloquei o que eu quiser no meu negócio. Haha. Ai meu Deus. Vou ser linchado aqui. Aqui a gente tem o Joker na escala 1 pra 3. Enorme. Muito bem feito. Parabéns aí pra galera que conseguir comprar isso. Porque realmente vai ser muito caro. A gente tem o Jason também. Na escala 1 pra 4. Muitíssimo bem feito. E bem assustador. A pose pelo menos ficou bem legal. E o Terminator. O Endoesqueleto. Essa é na escala Lifesize. 1 pra 1. Né. Produzido pela Chronicle. Tá realmente foda. Bem chamativo. Aí aqui a gente entra nos Hot Toys. O Endoesqueleto. Que a galera pirou. Pelo menos eu pirei. Eu vou comprar. Espero que seja de diecast. Metal. Que bom que eles levaram lá. Logo eles devem anunciar pra gente. E o T-800 Guardian. Que eu já fiz o preview dele. Tava lá. O Arnold Schwarzenegger. Com certeza eu vou comprar o Endoesqueleto. E esse T-800. Também apareceu lá as figuras do Resident Evil 6. Da Hot Toys. Né. A Ada. E o Leon. O Leon me chamou atenção pra caramba. Eu vou comprar. E a Ada. Eu prefiro a antiga. Então nessa eu vou passar. Pra mim imensa surpresa. Mais um Marty McFly. E outro Delorean. De volta pro futuro 2. O Delorean voador. E o Marty McFly com skate voador. Hoverboard. Com a roupa futurista de 2015. Muito foda. A chance de eu comprar os dois é muito alta. Pelo menos o Marty McFly eu vou pegar. E o legal agora é que a gente pode notar que eles fecharam com a Nike. No primeiro o tênis dele não tem o símbolo da Nike. Nesse tem. Finalmente né. No Nike Mag. Aqui a gente tem o Raiden com a armadura inferno vermelha. Exclusivo. Vai estar sendo vendido a pronta entrega em setembro lá na Ásia. O Batman Returns. E o Batman 66. Todo azul na série de TV. Figura exclusiva também do evento. Aqui então a gente começa a mostrar as figuras do Star Wars. Da Hot Toys que estavam lá. O Luke e a Leia. A Leia estava bastante esperada. A galera estava preocupada com a Red Sculpt dela. E o outro Luke. Que é o exclusivo da Toy Fair. Mais uma figura exclusiva. Que já vai ser vendida em setembro. Provavelmente vai estar na Comic Con Experience. Vamos ver. Também estava lá o Obi-Wan mais velho. Bubba Fett. E Darth Vader. Darth Vader. Uma galera aí criticou. Porque realmente estava meio estranho. Mas vamos esperar sair a versão final. Porque aparentemente pelos protótipos. Os três estão bem legais. Principalmente o Obi-Wan. Agora que começa a esculhambação do negócio. Olha o tamanho desse cockpit. Da Falcon. A Hot Toys vai vender isso. Não faço ideia do preço. Mas isso é enorme. Só o cockpit da Falcon. É impossível fazer a Falcon um sexto. Mas está aí o cockpit um sexto. Todo cheio de luzes. Com o Chewbacca e o Han Solo dentro. Sensacional. Chewbacca e Han Solo vão ser lançados agora. Mês de julho. Agosto mais ou menos. O cockpit eu não sei. Mas é bastante chamativo. E muito bonito. Os dois lá dentro. Tudo aceso. E enfim. Sensacional. Parabéns para quem comprar isso aí. E essa é a apelação total. Que a Hot Toys fez. Com a Tie Fighter. A nave inteira. Em escala um sexto. Monstruosa. Provavelmente tem um metro. Ou quase isso. É muito grande. E para caber o piloto lá dentro. Vocês estão vendo a foto aí. Que cabe o piloto lá dentro sim. E isso vai custar uma fortuna. Eu não quero nem ver. Não tem nem espaço para colocar isso. Eu nem cogito comprar isso. Fica pelas fotos mesmo. Mas parabéns para quem comprar. Agora aqui a gente entra na Marvel. Vocês estão vendo aí. O Homem-Formiga. E o Jaqueta Amarela. Dois personagens. Da Hot Toys. Do filme Homem-Formiga. Que estreia agora em julho. Muito bem feito. Muito legal. Principalmente as miniaturas ali no canto. Muito foda. Aí aqui a gente tem a Maria Hill. Figura exclusiva. Comic Con. E Toy Fair. Vai estar sendo vendida em setembro lá na Ásia. E com certeza deve vir para Comic Con Experience. E eu vou comprar. Faz parte do set Avengers. Eu quero ter ela. Ficou linda. Aqui as outras mulheres dos Vingadores. Era de Ultron. Viúva Negra. E Scarlet Witch. A Viúva Negra para mim já está vindo. Vocês vão ter o review dela em breve. E a Scarlet Witch deve sair em dezembro mais ou menos. Eu também vou comprar. Porque ela está muito bonita. Aqui a gente tem o Thor. Que ainda sai esse ano. O War Machine. Eu já comprei. Já fiz o review. Está aí no canal. E o Capitão América também. Já fiz o review. Está no canal. Todos os dois muito foda. O Thor ainda vou ver. Aqui a peça mais fodástica dos Vingadores. Hulk Buster e o Hulk. E a Hot Toys mostrou Verônica. Que é a ajuda para completar as partes quebradas do Hulk Buster. Sensacional. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse Hulk Buster. Meu set vai ficar incompleto por causa disso. Infelizmente. Mas para quem comprar isso aí. Meus parabéns. É uma figura extremamente foda. E vai virar Grail. Na minha opinião. Aqui a gente tem mais duas marques. A Shotgun. Que muita gente estava esperando. Estava ansioso. Porque realmente é muito bonita essa Shotgun. E a Mark 27. Tank. Que é figura exclusiva. Toy Fair. Vai estar sendo vendida também. Em setembro. Pronto entrega. Lá na Ásia. E que deve vir para a Comic Con Experience. A gente espera. Voltando para os Vingadores. A gente tem. O Ultron Prime. O Ultron Sentry. O Ultron Mark I. E o Iron Legion. Todos muito foda. É uma pena a Hot Toys não ter mostrado o Ultron Ultimate. Eu acho que não deve sair. Sei lá. Mas eu vou comprar o Ultron Prime. Que é o primeiro e o maior de todos. Legal seria ter tudo. Mas infelizmente não tem como. Eu vou pegar só um. Eu vou pegar o mais forte. Então é isso aí. Essas são as formas do Ultron disponíveis. Para dar Hot Toys no momento. Agora a gente vai para o Stark. A Mark 43. Uma das figuras mais procuradas da Hot Toys no momento. Que com certeza eu também vou pegar. Vocês vão ver o review entre agosto e setembro. Porque infelizmente é caro. Vai demorar um pouquinho para mim. Mas aí tem a Mark 45. Muitíssimo linda também. Estou impressionado. E o Hawkeye. Que eu já comprei. E está vindo para mim. Logo tem review no canal galera. Está super elogiado. E eu fiquei bem empolgado. Já comprei. E logo logo. Vocês vão ver o review dele. Da Mark 43. E por último. Mas não menos importante. A figura mais foda da história do universo. Que eu já vi. Pelo amor de nossa senhora. Eu vou ter um. Essa Mark 43. Você é na escala 1 para 4. Tem 50 centímetros. É absurdamente. Perfeita. Anatomia. Tudo. Você parece. Parece que tem um corpo dentro dessa armadura mesmo. A Redsculpt do Tony está perfeita. Com toda certeza eu vou comprar. Mesmo que custe a minha vida. Esse negócio eu preciso ter na minha coleção. E vocês vão ver o review disso. Por isso eu deixei para a última. Porque é a figura mais foda que eu já vi. Dos Avengers. Dos Iron Man. Tudo. Raquel Park. Muito foda. Então é isso aí galera. Esse foi o meu resumo da Comic Con 2015. Que aconteceu lá nos Estados Unidos. E. Uma pena que eu não pude ir para tirar as minhas fotos. Gravar meus vídeos para vocês. Mas eu fiz o que eu pude. Espero que vocês tenham gostado de ver as imagens. Aí das figuras que eu gostei. E. Para quem não estava sabendo. Eu estava com dificuldade de achar. Eu dei uma resumida aqui bem legal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero conseguir na próxima Comic Con. Ou na de 17. Enfim. Uma hora eu consigo. Vocês vão ver. Uma hora Diego HDM Reviews vai estar lá. Na Comic Con em San Diego nos Estados Unidos. Fazendo a cobertura. Um grande abraço a todos. Se gostou dá um like aí. Não se esquece de se inscrever no meu canal. Fui. E aí E aí Não se esquece de se inscrever no meu canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí